Chegamos galera, depois de 6 horas e meia de viagem em Dammstadt, Berlim Chegamos no apartamento que a gente vai ficar aqui por duas noites Infelizmente a Gabi e o Ali não puderam vir, a Gabi ficou doente Mas nós viemos representar, vamos prestigiar o Lula Palooza aqui em Berlim amanhã, sábado E agora eu vou mostrar o IP pra vocês, 280 euros pra 4 pessoas por duas noites Dá uma olhada nesse banheiro galera, olha só Irado, uhul Aqui é a entrada pra pendurar casaco, a porta de vidro Já largamos a nossa astralha aqui no chão Muito bacana mesmo, vou deixar referência na descrição desse vídeo Recomendadíssimo, acabamos de chegar e já estamos satisfeitos Cozinha aí completa, forno, cooktop, exaustor, televisão aqui né, pra uma refeição Luz, o nome é Berlim, Apartments Downtown Uma linda esposa, mas essa aqui não tá pra alugar não, essa é minha Ali é a garagem, a gente deixou nosso carro lá embaixo junto com os outros Aqui será o nosso quarto de dormir Olha galera, que show Bem grande a cama Aqui desse lado aqui um armário Agora o barulho da rua De frente pra rua aqui ó, sacada De volta ao silêncio e agora o outro quarto Que seria provavelmente o nosso Ou da Gabi e do Ole Mas a gente acabou trazendo eles aí de certa forma Aí ó, uhul Aí a Ana vai levar esse casaco que vai fazer frio mais tarde E eu estou preocupado com a Gabi e o Ole Eles estão aí, aqui devidamente plastificados e não vão sentir frio Né Gabi? Né Ole? Eeeeh Achei aqui ó, no supermercado EDK, aqui em Berlim galera Uma máquina de lente de contato 3,75, 4, 3,75 Tem o preço também ó, 28 euros Todas custam entre 28, 22 euros e 30 euros E eu comprei um Bounty Olha isso galera Oslo Estraça 3 minutos andando do apartamento até a estação do Ban Muito bom, muito prático Chegamos Estou fazendo um vídeo do celular Então obviamente eu não trago a câmera pra cá Estamos usando a nossa camiseta da dupla dinâmica Chocolate Milkshake E é isso aí O ticket Pagamos 80 pratas no ticket E uma coisa interessante é que vai ser pulseira Igual na Tomorrowland E a gente já botou antecipado 40 euros no cartão Vai ficar escuro agora que eu estou passando embaixo da ponte aqui Então vai ser uma armband Vai ser uma pulseira igual ao esquema da Tomorrowland O que facilita bastante assim, né Diminui o número de fila Troca dinheiro, tempo e etc Então é só colocar o dinheiro na pulseira E pronto, se divertir E o detalhe é o seguinte Ele tem que se cadastrar pelo site O ticket é intransferível E se ficar dinheiro dentro da pulseira É possível transferir de novo pro banco O que é muito foda Muito bacana mesmo Vou limpar o estádio Estou meio contra a luz Mas é isso aí Mostrar a pulseirinha na mão galera Uhul Que área de alimentação galera Não sei se é a única E bastante opção Comida, bebida Organizações aí de defesa dos animais Como se chefe A gente está do lado de fora do estádio ainda Não entramos Mas essa área toda aqui já pertence ao Lulapalooza Água é de graça Bota teu copo aí Compre um copo Só vim aqui e se servir Show de bola Galera, 4,50 Toma cerveja 4,50 Coca-Cola 4 euros Água 3 euros Sendo que água também é de graça ali Aqui também é uma área pro pessoal sentar, descansar Tomar alguma coisa E a gente está indo em direção ao palco Está bem cheio lá na frente Aí galera, ó Agora a gente vai dar uma chego lá dentro Talvez Ou lá na frente Ainda não estamos no palco principal Palco principal galera Vamos comer agora galera E depois Armin van Buuren 15 para as 8 É nóis Patatinha Cheeseburger Bacon Burger Só alegria Enjoy meu amor Voltando aqui pra área Onde vai tocar o Armin Depois o David Guetta Tchau Éh Home Música Tá de embora galera Chegamos o primeiro trem Agora vamos fazer a baldeação E voltar pro AP Valeu galera, acabou Rulapalooza Berlim 2018 Abraço